Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie 3, 2, 1, rima Rimando aqui então contra o clutch Por causa que agora tá ligado que tu tá pronto pra punch Enquanto eu rimo eu faço answer Enquanto tu não é decisivo Por isso que eu falo que tu não é clutch Mas tanto faz, não é questão de rima de inglês É questão que eu vou bater no todos os vocês Que vão desafiando, vai selecionando o nome Vou riscando e no final vou ser o campeão desse mês Você entende qual fez, você não é do fez Por causa que senão você é só um MC de fez Beleza, então pode crer, não dá falha Pra ser campeão do mês, tem que ganhar essa batalha Mas tá ligado, falou que eu não sou da hora decisiva Mas a minha rima é que sensiva Mas você se lasque tão pró de crer Como você é decisivo, mano, que se pegando de ti é você Eu também Mas tá ligado, quando você é ruim eu vou além Pode impar então que agora eu vou improvisando Já que você é sensível, vai embora já chorando Não entende? Sensível, só que eu sou incisivo Ou mastiga a você porque eu sou de outro nível Não, não, aqui a rima que é baixinha Eu não costumo chorar quando eu ganho a folhinha Mas normalmente eu costumo chorar quando eu matame-se assim Que eu tenho pena da família que criou a desgraça mirim Não é desgraça mirim, mas agora a desgraça que é alta Enquanto eu faço com o alto pato é uma pra aumentar Todas as minhas almas, faço insão Cala tua boca, tá ligado, minha ressurreição Enquanto eu rimo, tá ligado, acabo com você Que é o cuzão Tu tá provando que é o cuzão, o seu mané Mas tu primão me prova que é isso falando E não pisando no meu pé Otário desgramado É isso aí, tu é alma por acaso? Você por acaso é o diabo? Só que esse é o fato que eu falo pra vocês É difícil não pisar, o bicho é 43 Aí eu tô dizendo, como é que eu não piso? Eu piso em você e provo que eu tô em outro nível É isso aí meu mano, é 43, não se esqueça É, dá pra eu pisar na sua cabeça E se a batalha do metrô nunca começa no horário Quem votou no Bolsonaro, vai pra casa do caralho E se a batalha do metrô nunca começa no horário Quem votou no Bolsonaro, vai pra casa do caralho But tá ligado, na rima tu tá mostrando Vai ser com a marca dazung puck, vai voltar criticando no Havaianos Mas Havaianos pode crer Mas normalmente mano, tu pode mandar tuas rimas, que é clichê Mas vou ter que falar, vou ter que até falar Mando ataque pra ele, e ele responde só pod par Não é pode pá, só que agora não é da hora Você é um havaiano Na rima não desenrola E bato na tua cara Não é nem de latim Porque aqui tu vai sair Mano, é do sapatinho Não, na verdade não é Vou te contar Por causa que aqui menor eu vou é te matar Mas mano, aqui eu faço improvisação Depois de vir um apezinho Lanço aqui o apezão Beleza, 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 beleza Mas tá ligado meu mano Eu não vou nem escutar Havaianos Na rima agora que eu sou pistaleiro Mas do jeito que eu rimo bem A minha construção é tão foda Que de havaianos eles me chamaram de engenheiro Só que aí, qual é esse problema? É que o meu lema eu vou fazendo E provando a construção Enquanto você pode ser até um engenheiro Mas aqui na sua batalha Cê não faz a construção Não faço a construção Mas eu já fiz otário Então eu sou pistaleiro Com a construção que eu te matei foi no primeiro Mas tá ligado na rima notório No primeiro eu matei na construção No segundo eu matei no velório Mas mano, eu acho que você não tem talento Você não faz construção No rap cê é só um ciumento Aí esse trocadilho que é até meio manjado Mas acabo com você e provo que tu não é aliado Vou fazer um trocadilho manjado Ó o papo retorno Ó, ó, ó O teu verso não é concreto Mas você... Esse trocadilho agora eu quero ver você raciocinar Não é questão? Beleza que eu não vou raciocinar O meu rap que é concreto E ele não vai articular Aí por causa que ele vai ser parado Enquanto você pode crer que no rap vai ser parado Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o Raul MX foi barulho Foi barulho Superior Quem acha que o Raul MX foi superior Barulho meu pra cima Clutch Muito barulho pro Raul MX Clutch deu mais O Raul MX